Daí você lê que existe na cidade de São Paulo uma tal de Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a CPPU, que é um órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da SMUL. A CPPU é composta por 16 representantes da sociedade civil, empresários e membros da prefeitura e é a instância que analisa a inserção de novos elementos na paisagem urbana da cidade. Os representantes se reuniram diante do touro de ouro da bolsa da presença, da bolsa, na presença do pai da criatura, que é o arquiteto Sr. Brancatelli, que declarou não saber da necessidade de aprovação da escultura pelo órgão. Segundo o criador, o objetivo da obra de arte de isopor é incentivar o turismo, trazer outras pessoas para conhecer as belezas que a gente tem aqui. Depois de horas de debates e votação apertada, 5 contra 4, com uma abstenção, decidido pelo despejo do nosso minotáreo, que, segundo o presidente da bolsa, simboliza a força e resiliência do povo brasileiro. O motivo não porque o touro áureo seja kit de mau gosto, brega, inconveniente, atrapalha o fluxo, mas porque o mascote dos faria-limers tem elementos de peça publicitária e necessita de aprovação prévia. Ou seja, onde as pessoas se reúnem, empresários e funcionários públicos, para deliberar sobre a legalidade da permanência do touro no meio da rua. Fosse um camelô montando uma barraquinha, o rapa passava, tomava tudo e ainda descia o cacete. Lembrando que a CPPU é apenas um órgão construtivo assim, um mútuo departamento será acionado para retirar o animal e cobrar os picholés, Kafka Feelings, né? Isso na cidade que faz a tal da Co-Parade, da parada da vaca, emporcalhando de vacas licenciadas coloridas às calçadas públicas. A chance do Brasil dar certo é zero. Obrigado. 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 Obrigado.